Música 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 Voltava pra homem cantar no bugê Voltava pra ver Caixara, Maré e também Paraná Voltava pra ver outra frente a ver Eu voltava no tempo, que eu pudesse, montava no tempo, iaia Eu voltava no tempo, eu voltava no tempo Voltava pra ver a luta, me batia Voltava pra ver o filho da Nava Na Bahia, Venece e Noronha No Recife, nascimento grande E no Rio, pelo Mando, cada pai Eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Se eu pudesse, 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 eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo A sua corda é de valor Eu voltava no tempo Eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Se eu pudesse, eu voltava no tempo Eu voltava no tempo A imensidão do mar, toda a minha floresta, o incenso da vaca. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Oh, a corda roxa tem mistério, só o tempo vai revelar, que o farro é o seu mar de antes, que é treva a batalha. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Poxa aqui, meu jogador, a sua foda é de valor. Eu vim de luar aê, de luar aê. Eu, meu pai disse, meu filho, puxa pra não morrer. Ó meu pai, não puxa o canão, a batalha eu morrer. Eu vim de luar aê, de luar aê. 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 Eu vim, 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 eu vim. Eu vim de luar da Erdoada Eu vim de luar da Erdoada Eu só fui eu não, eu vou pra mim Eu sou de qualquer lugar Minha vida é o barilhé Eu vou de um filhinho Apoelha eu não sou daqui Eu vou de qualquer lugar Minha vida é o barilhé Eu vou de um filhinho Apoelha eu não sou daqui Eu sou de qualquer lugar Minha vida é o barilhé Eu vou de um filhinho Apoelha eu não sou daqui Eu sou de qualquer lugar Minha vida é o barilhé Minha vida é o barilhé Eu sou de qualquer lugar Minha vida é o barilhé Minha vida é o barilhé Capoeira eu não sou daqui, eu sou daqui Eu vou de qualquer lugar, minha vida é rumo, vai e vem Eu vou de um perigo ao mandar Capoeira é o direito, é saudade de quem sou É o sonho, é saudade de quem sou É o aberto de um cantador, capoeira Capoeira eu não sou daqui, eu sou daqui Eu sou de qualquer lugar, minha vida é rumo, vai e vem Eu vou de um perigo ao mandar Me amador chamar, me amador Me amador chamar, me amador Me amador chamar, me amador Me amador Me amador Me amador chamar, me amador Me amador chamar, me amador Me amador chamar, me amador BATACAMARO Se amadou te amar, se amadou de ser E se eu digo o nome vai apanhar, você vai apanhar Quando eu tenho uma presença, oi, oi, oi Já morreu na planta, me perdi o coração Pois pra via que apanhar, o taxismo é da mesma Se amadou te amar, se amadou te amar Se amadou te amar, se amadou de ser E se eu digo o nome vai apanhar, vai apanhar Mas eu digo o nome vai apanhar É um surgimento e é um feminist E o single se for igual a economia And a ME, a minha irmã. Então, se você dizer o nome vai apanhar E a Calle, senhora clara 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 E a Calle, senhora E aí, a Calle, senhora clara E a Calle, senhora clara aumento E a Calle Canabê, canabê Canavê, 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 que trabalha Canavê, a cana doça, a boca do peito Enquanto tem que se apitar, salvar os nossos atores São fantasmas, canavê, canavê, que trabalha Canavê, canavê, que trabalha Canavê, 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 canavê Música 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 A vida tudo acontece Colega velho, olha o que aconteceu Não teve ouro, não teve gato Hoje ele é o empregado Na fazenda que era sua Colega velho, hoje ele toca dar Já teve várias mulheres Vários carros em volta Hoje tem uma carroça Colega velho, um cabalinho na casa Uma casa com goteira Sobre a luz do lander Bebida e mulher Colega velho, olha a sua perdição Bebida e mulher Colega velho, olha a sua perdição Hoje não tem mais dinheiro A mulher lhe abandonou Hoje vive pelo mundo Esprezado sem valor, camarada Viva meu Deus Viva meu Deus, camarada Viva meu Deus Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Viva,ITAM! Viva meu mestre, pave meu mestre, camarada Viva meu mestre, camarada Ei, eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou me esquecer, O dia em que te ver, a capoeira vai ser, se você me esquecer, O dia em que te ver, a capoeira vai ser, se você me esquecer, O dia em que te ver, a capoeira vai ser, se você me esquecer, Quem de filosofia, não é raia de mim, Oi, muitos anos se passaram, eu ainda estou aqui, A vencer muitas batalhas, sei que a guerra está por mim, O dia em que te ver, a capoeira vai ser, se você me esquecer, O dia em que te ver, a capoeira vai ser, se você me esquecer, 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 Já canta há muitos anos, já canta há muitos anos Eu também faço letra e melodia, a letra é meu passado É melodia ao dia a dia, cantador, cantor na roda A moça logo arrepia, tá me prendendo com os olhos Balançou sua magia, tirimbal está tocando Eu fico preocupado, tirimbal está tocando Eu fico preocupado, não sei se é comigo Ou com o moço aqui do lado Moça se voltou, vou dizer dessa maneira Não tem rede nem gaiola, que prenda o gaboel Não tem rede nem gaiola, que prenda o gaboel A moça então chorou, eu não pude compreender Minha mãe chorou feliz, o dia que foi inteiro Você não chore não, você não chore não Que chorar é muito sério, quero ver quem vai chorar Quando eu for pro cemitério, amará Viva meu Deus, viva meu Deus Gala meu Deus, viva meu Deus Gala meu Deus, viva meu Deus E aí, galo cantou, e aí galo cantou, camarada Olha o papão, eu não sou, eê, como eu sou, camarada, eê, volta do mundo, camarada, eê, volta do mundo, camarada, eê, Tão de barro não faz casa, Tão de barro não faz casa, colega velho, pra vender nem pra alugar, ele faz para viver, e seu bem sempre a cantar, ele é forte, é tão forte, mas não quer guerra com ninguém, Zucuri lá na lagoa, com sua barriga cheia, virou brinquedo de sapo, de tapete na aldeia, o leão muito feroz, o leão muito feroz, colega velho, ataca quando se esconde, E você vem me dizendo, bicho feio é o bicho homem, camarada, eê, viva meu Deus, camarada, eê, viva meu mestre, eê, viva meu mestre, camarada, eê, que é seu caminho, eê, que é seu caminho, camarada, Eê, volta do mundo, camarada, eê, volta do mundo, camarada, eê, volta do mundo, camarada, eê, que é seu caminho, 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 eê, que é seu caminho Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? E a história de alguns pés, que viveu na casa Só depois que eles morreram, foram homenageados Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? E a história de alguns pés, que viveu no passado Só depois que eles morreram, foram homenageados Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Ei, será que você se lembra de Valdemar da Paixão? Que viveu com a capoeira e morreu na solita Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Ei, a história de Paixão é bem triste, eu não lembro No final da sua vida, na miséria morreu cego Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Me conta, velha Bahia, como foi que aconteceu? Ei, fui embora da Bahia, deixei Maria só Fui embora da Bahia, deixei Maria só Fui embora da Bahia, deixei Maria só Ei, fui embora da Bahia, deixei Maria só Ei, Maria presta atenção, o que eu tenho pra falar Um dia com certeza voltarei pra te buscar Que a capoeira é minha vida, com ela eu vou vender Fui embora da Bahia, deixei Maria só Deixei Maria só Deixei Maria só E... Pi... Pé-Fisais Benguela, b Livro, chou ch sheep A Benguela chamou camarada, na poeira a batulha de alcada Então olha. Benguela, bem tombou choux Tchau, tchau. 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 Jardim da Reira, eu mando vende e foi de Jardim da Reira. Eu amo a capuz, é o gol, é o salto, é jogo de capoeira, é campo, poeira, sou fio de vida a pena, não saí o que é bom de guerra, não me patente. Hoje estou livre, na noite e na madrugada, campo, sono e bato, fau, A banda é do... Olilê, 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 olilê. Menino preste atenção, menino preste atenção no que agora vou falar, Capoeira é minha vida, dela tem que incorporar, Boto pirimbol tocando, cada toque é um alivão, O mestre fica me desguia, continuo em comparação, Nego chama e já avalou e vem dizendo da madeira, Se você é um cabra forte, nunca deixa a capoeira, Olilê, 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 ol A capoeira é uma luta brasileira, Bahia foi primeira na bolinha de ronão Eu agradeço a gostoso e poderoso, que também é um mestre viva Pra me dizer que a capoeira, seja arte, seja luta, que cultura nacional Vou tomar cuidado, quando vou entrar na roda, a coelha é mangueira, tem a mão marraqueira A capoeira é uma camiseta, mas meu Deus, eu me abrigo a dor, ele sentou Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Mas de que jeito tocava seu viva, Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima nasceu na baía, o seu pai foi batuqueiro Ele tocava na roda, Mestre Bima, os dois bandidos Mas de que jeito tocava seu viva, Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima tocava sentado Mestre Bima batia com o pé, Mestre Bima batia com a mão E prestado no seu banquinho, o Mestre dava lição Mas de que jeito tocava seu viva, Mestre Bima tocava sentado Na sua academia tinha um banco de madeira Onde o peço ensinava os toques e o jogo da capoeira Onde o peço ensinava os toques e o jogo da capoeira Onde o peço ensinava os toques e o jogo da capoeira Onde o peço ensinava os toques e o jogo da capoeira E partirá na roça Ei, boi na Bahia Boi na Bahia Se melhorou Firejordão E partirá na roça Ei, tiro o mundo inteiro Ei, tiro o mundo inteiro A banana bagada Campurino de caseira Ei, tiro o mundo inteiro Gira o mundo inteiro. Gira o mundo inteiro. Gira o mundo inteiro. E aí 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 E aí